O dia do imperatriz começa sendo. Ele toma café, se olha no espelho e pensa, hoje eu vou trabalhar com o maior prazer. O imperatriz é assim, como você, e não importa a idade. Na verdade, o imperatriz tem muitas idades. É que o imperatriz é muita gente. Gente que adora trabalhar, que faz questão de fazer tudo bem feito, e você nem percebe quando ele vai para casa, com o mesmo sorriso, com a mesma boa vontade. E tem tanta gente assim em Santa Catarina, que dá até pra dizer cheio de orgulho. Nosso cliente se parece com a gente. Imperatriz 31 anos. Até o preço é melhor.